A Polícia Militar de Minas Gerais já possui em seu portfólio os serviços do patrulhamento escolar. Aqui em Patrocínio não é diferente, nós já realizamos esses serviços em todos os educandários de nosso município. E agora, atualmente, nós estamos intensificando esse serviço, visando ao cumprimento da nossa missão, que é a preservação da ordem pública por meio do policiamento ostensivo, visando garantir a segurança das pessoas, sobretudo a segurança de toda a comunidade escolar. A Polícia Militar de Minas Gerais, sobretudo aqui no município de Patrocínio, está fazendo patrulhamento em todas as escolas, tanto da zona rural quanto do perímetro urbano, visando a proteção da comunidade escolar e também promover a sensação de segurança para todos os alunos, os servidores e também a família dos alunos. Aqui em Patrocínio, todas as notícias que foram repassadas à Polícia Militar, os autores foram todos identificados, todas as ocorrências foram registradas. Nós estamos em constante monitoramento através das visitas nos educandários e também na casa desses indivíduos.